Gabriel está fazendo um curso técnico com duração de dois anos. Por problemas financeiros, ele precisou parar o curso quando já havia cursado dois terços do total. Para concluir o curso, estão faltando... Ora, meus amigos, dois anos correspondem a 24 meses, beleza? Na questão foi dito que ele cursou dois terços do total. Então, ele cursou dois terços de 24 meses. Para calcular dois terços de 24, a gente pode usar o de mu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 3 dá 8. 2 vezes 8 dá 16. Significa dizer que ele já cursou 16 meses. Como o total era 24 meses, pessoal, então está faltando 8 meses. Portanto, a gente marca o item B, beleza?